Fala, família! Beleza? Sinistrando aqui com vocês com mais um vídeo. Vamos continuar com Harvest Moon, The Wines of Anthos. Exatamente onde a gente havia parado. Descobrimos que tem um espírito no muro. Libertamos eles e... Eu acho que nos salvou. A gente libertou ele e ele pediu alguma comida, né? Mas eu acho que nos salvou, vou ter que fazer tudo de novo. Então vamos lá. Música Beleza, então, povo. Descobrimos que tem um espírito da colheita ali no muro e ele precisa de uma comida que volte as energias, as forças, né? Então, a gente vai perguntar aqui para o dono do restaurante se ele conhece alguma comida que faz isso. Neil! Ah, olá! Vocês parecem que estão meio que na correria. Talvez tenha alguma coisa que vocês possam nos ajudar. Estamos procurando por um prato local para essa vila, ou dessa vila. É quente e tem estado... é delicioso. Enfim, é um prato. Pode ser o ensopado de beterraba. É um prato lendário de muito tempo atrás. O pai costumava fazer. Ah, eu lembrei desse prato. De todos os pratos que o papai costumava fazer, esse era um dos meus favoritos. Por que você está procurando? Tá, parece que bate com a descrição da Ver. Ver é o espírito da colheita que está lá no muro, né? Vamos levar uma tigela para ele? Eu pensei que o espírito era uma mulher, uma fêmea, mas pelo visto é homem. É hoje em dia, né? Tá, você pode fazer? Claro! Até poderia, mas tem um problema. Desde que o papai desapareceu, a gente tem reduzido o menu. Tem muitos pratos que apenas eles sabiam como fazer. E o ensopado de beterraba é um deles. A gente podia tentar fazer a gente, né mãe? Tá, o cine parece que está precisando muito. Beleza. Eles vão tentar fazer o prato. Tá, como você pode ver, nossa cozinha está quebrada. Está bagunçada, hein? A gente precisa de uma cozinha de alto nível. Deixa comigo. Parece bem quebrado e velho. Mas as partes mais importantes não estão danificadas. Alguns materiais eu acho que eu posso arrumar. Tá, eu vou precisar então de 5 troncos e 10 pedras. Beleza, eu vou lá. Mas eu não tenho machado. E o cara me deu um machado velho. Oh! Beleza, eu não estou usando. Beleza, vamos lá. Vamos conseguir os materiais para eles arrumarem ali a cozinha. A gente vai precisar arrumar a cozinha para conseguir fazer o ensopado para dar para o espírito da colheita. Júri! O que você está fazendo com esse machado? Você precisa cortar lenha ou cortar madeira. Me siga, eu vou te ensinar como cortar madeira. Ensina a nós então, Júri. É um machado velho bem legal, né? Mas ele deve ser suficiente para cortar algumas árvores. Balança seu machado na árvore. Você pode cortar madeira apenas com alguns movimentos. Aperta o A em frente à árvore para conseguir madeira. Quando a árvore for cortada, ela vai voltar à sua localização original depois de alguns dias. Beleza. Consegui. Madeira. Madeira. Bom trabalho, parece que você é um bom lenhador. Mas por que você está coletando madeira em primeiro lugar? Ah, entendi. O Neo está tentando recriar um dos pratos do seu pai. E você está ajudando ele com isso. O pai do Neo não foi o único que foi pego fora da vila quando a erupção aconteceu, né? Eita, meu irmão também estava lá. E ele nunca retornou. Eita. Meu irmão sabia muito sobre flores e plantas. Foi ele que me ensinou a cortar a árvore. Ele sempre dizia que ele queria abrir uma loja de flores, né? Uma floricultura, quando ele crescesse. Talvez ele tenha conseguido em algum lugar. É, não se sabe o que tem do outro lado do muro, né? Uma vez que você for capaz de deixar a vida, você vai procurar pelo meu irmão? Ah, obrigado. Isso é incrível. Quando você encontrar, diga a ele que eu estou bem. Beleza. Dá para cortar essa... Ah, dá para cortar isso aqui também. Pergunta é, se eu cortar esse aqui e depois vai nascer? Ou já era? Deixa eu ver onde eu estou. Perto do laguinho, perto do muro, atrás do pasto. Eu preciso de mais... Mais cinco pedras? É isso? É. Preciso de mais pedras. Vamos quebrar umas pedras ali. Vamos quebrar umas pedras aqui. Levar todos os itens. Beleza. A gente agora já está bom o suficiente. Vamos voltar aqui no restaurante. E entregar... Oh, tá. Cadê? Ah, onde que é o restaurante? Estou perdido. Era para ser ali, mas eu acho que eu tenho que ir no laboratório da doutora. Se a galera reparar lá no restaurante, mas não. Acho que ela vai reparar aqui para depois instalar. Vamos ver. A gente já é muito perto para conversar. Beleza. Você conseguiu os materiais? Consegui. Está aqui. Cinco madeiras. E dez pedras. E dez pedras. E dez pedras. Você tem tudo o que foi pedido, né? Beleza. Vamos lá consertar. Vocês podem ajudar também. Pode apostar que sim. Quase lá. Eu cuido do resto. Vocês dois. Obrigado. Você quer uma cozinha para você também? Ah, eu quero uma cozinha. Virar um masterchef revolucionário. Se você quiser uma, eu posso construir para você. Oh. Eu tenho alguns materiais que soubaram desse trabalho. E eles podem ser o suficiente para fazer uma cozinha simples para você. Bem empolgante. Empolgante. Interessante. A doutora pode fazer uma cozinha para a gente. Espere um dia. E retorne ao restaurante. Tem uma... Tem uma missão. Era para ter uma missão aqui. Mas eu acho que é o cara que está lá dentro. E eu tenho que esperar um dia. Tá. Vamos voltar para casa. Como é que está a minha plantaçãozinha aqui? Tinha uma... Ah, eu quero trocar ideia com aquela mina ali. É a Judy? Aquela ali? Ah, é. Boa sorte com o ensopado de beterraba. Vai que, né? A gente arrasta uma asa para a Judy. A Arvest Moon tem disso, né? Você poder... Casar. Juntar os panos. Juntar os panos e as tralhas. Não, filho. Não é para sair da casa. O ruim é que para você entrar e sair das casas é só você chegar perto da porta. Só que se você fizer isso sem querer... Não posso esquecer que é dia 14, aniversário da Judy. Tem que pegar um presentinho para ela. Eu acho que ela não vai aceitar um pedaço de pedra ou madeira. Eu acho. Já deu umas beterrabas ali, já, hein? Ensine, olha. As beterrabas que você plantou mais cedo estão prontas para colher. Agora, chegue perto e colhas. Colhendo e coletando. Aperte o ar para colher a sua plantação. Você pode colher continuadamente segurando o ar. Se a sua plantação não for colhida, né? Eles, eventualmente, vão secar e morrer. Colhe a sua plantação assim que possível. Então, sempre fica de olho. Vamos regar aqui... A minha plantação primeiro. Leiteiro. Musiquinha bacana, hein? Boa! Boa! Agora vamos colher. Turnip. Branca, um vegetal branco, tipo uma raiz vegetal branca, pode ser usada em uma variedade de pratos, incluindo o ensopado. Deixa eu ver se turnip é beterraba mesmo. Estou falando beterraba, mas eu não tenho tanta certeza. Vamos ver a tradução aqui. Turnip é nabo, não é beterraba. Não sei porque eu estava com beterraba na cabeça, inclusive é muito bom. Crianças comam nabo e beterraba. Nós produzimos bons nabos. A gente colocou muito trabalho plantando, cuidando desses vegetais. Agora a gente pode ousá-los sabiamente. Você pode pôr um xarope. Não, não é xarope. Syrup é xarope. Surplus é alguma outra paradinha. Não gosto de jogo que não é traduzido por causa disso. Você pode colocar qualquer coisa excedente que você tenha na caixa de entrega. Ah tá, é igual os outros, né? Tem a caixa de... essa caixinha aí. Você coloca as coisas aí que você quer vender. Vai passar alguém que vai pegar os itens que estão aí na caixa e te pagar uma graninha. O mercador da loja de ferramentas vai parar aqui pela manhã, coletar e comprar eles de você. Se você fazer bastante... produzir bastante coisa deliciosa, eu acho que todo mundo na vida vai querer comprar, né? Vai querer. Ah, então é basicamente isso. A caixa de entregas. Coloca os itens aí. E eles vão ser automaticamente entregues na próxima manhã. Selecione os itens que você quer, blá blá. Tá. Só que eu tenho que, pra coletar o dinheiro, eu tenho que vir aqui também. Antigamente caía direto, né? Beleza. Vamos até a Selena e o Neil. Eu posso... eu não posso esperar agora pelo... pra reparar, né? A cozinha. Eu vou colher o resto aqui. Provavelmente se a gente vai fazer uma sopa de nabo... A gente vai precisar, obviamente, de nabo. Então, eu tenho certeza que a gente vai precisar... O que a gente vai fazer? A gente vai... Já levar. Com certeza eles vão pedir pra gente voltar aqui e... Não dá pra plantar? Eu acho que eu não tenho sementes. Então, eles, obviamente, vão pedir pra gente voltar aqui e colher mais pra fazer o ensopado. Ó, cozinha zero bala. Rapaz. Fogando em três bocas. Tá parecendo nova. Obrigado. Obrigado. Agora tem que fazer o ensopado. Agora que a cozinha tá consertada, a gente precisa de alguns ingredientes pra sopa de... o ensopado de nabo. Você vai precisar de nabo, leite, cenoura e rosa... Rosas, rosas. Tá bom. Então, o nabo a gente já tem. A gente vai precisar de leite, cenoura e rosa. Cenoura, não sei onde encontrar cenouras. Não se preocupe. Eu tenho... Eu ficaria feliz em... Em... Compartilhar, né? O excedente nosso. A gente tem bastante pra compartilhar. Pensa nisso como pagamento por consertar a nossa cozinha. A cara da doutora falou... Rapaz, tava esperando dinheiro. O cara vai me dar cenoura algum pagamento? Tá. Ele vai querer que a gente pegue o resto das coisas. Eu tenho certeza que tem bastante rosa crescendo no... Na... Na cachoeira, né? Ao sul. E os nabo você deveria... Colher as suas, né? Do seu campo. Falei? Se você já comeu eles, então vê se você consegue em algum lugar vender um pouco... Que vende nabos. A Judy tem uma vaca. Você pode perguntar pra ela sobre o leite. Beleza. Vamos atrás, então, das rosas primeiro. Cadê? Quanto que eu preciso? Duas rosas, um leite e cinco nabo. Nabo. Fácil. Vamos atrás, então, das rosas. Do outro lado do rio ali, já vi. Acontece, eu já vou pegar mais do que eu preciso pra deixar no inventário. Se eu precisar de novo. Rosa. Pode ser usada em pratos que usam flores comestíveis. Beleza. Rosa. Agora vamos atrás do leite. Leite da vaca. Leite da vaca e não de burra. Cheio de sakura. Jury. Me vê um litro de leite. Olha ela ali. Calma. Quieta. Dá pra dar uma rosa pra ela? O que é agora? Caraca. Ah, você precisa de um pouco de leite? Aqui, tome. Corra, sim, fácil. É leite fresco dessa manhã. Pode pegar. Considero um agradecimento por conseguir trazer a nossa galinha de volta. Pode, se eu precisar de mais alguma coisa, é só você me pedir, tá? Eu sempre vou estar aqui por um amigo em necessidade. Aí, caiu na friendzone já. Deixa eu ver se eu consigo dar uma rosa pra ela como presente. É, não, aqui. Hold. Pra mim? Obrigado. Eu vou te dar alguma coisa também na próxima vez. Tá, achei que ela não ia gostar. É, ela ia falar, nossa, uma coisa tão comum. Bem-vindo de volta. Tem todos os ingredientes? Temos. Vou precisar de cinco. Duas. E um leite. Isso deve bastar. Deve ser o suficiente pra fazer o ensopado. Espere só um minuto, ok? Eu vou tentar fazer o meu melhor ensopado. Eu acho que era mais suave. Talvez se eu cortar as cenouras... É... Eu cortei as cenouras muito grande. Eu acho que tinha um sabor mais... É... Não sei explicar. Mellow é... Tipo, mais pronto, assim. Mais maduro, né? Acho que precisa de mais leite. Ah, tá cheirando bem. É o suficiente pra balancear com o nabo. E um toque final, algumas flores. Beleza, os caras fizeram um ensopado. Tá parecendo... Um ótimo ensopado. Ah, não falou outra coisa. O nosso prato lendário. O ensopado de nabo. Cheira bem. Acho que chega bem perto da receita original do papai. Prova. Se você insiste. Pessoal sentiu o cheiro ensopado e já veio. O que você tá fazendo, Nilo? Eu posso sentir o cheiro dessa... Essa cozinha, né? Deliciosa. Lá da minha casa. Ah, o ensopado de nabo. Voltou. Eu lembro que o seu pai fazia. Gostaria de provar, Júri Mendes. Eu recriei o ensopado lendário do meu pai. Sério? Ei! Estamos famintos. Beleza, então vai lá. Come e vamos levar pro espírito. Não rola muito aí, não. Ih, o pessoal ainda vai comer. Nossa Senhora. Tá delicioso. Mesmo sendo a minha primeira vez comendo. Isso é muito bom. Todo mundo de barriga cheia. Tudo feliz. Que bom que vocês gostaram. Obrigado. Isso aumentou a minha confiança. Acho que eu tô pronto pra testar novas receitas. Vai ser bom voltar com o menu, né? Que era antes. Você tem uma cozinha na sua casa também. Não tem, Sine? Então leva um pouco disso. Ele me deu uma receita de baguete e trigo. Três trigos. Eu espero que você vá cozinhar algo incrível. Vamos levar pra ver. Vamos lá. Tô esperando isso já faz muito tempo. Ensopado de nambu. Finalmente vamos ver o que tem do outro lado do muro. Tem uma casa que tá... trancada aqui, ó. O ver... O que é? Temos uma comidinha deliciosa lendária pra você. Isso vai trazer o mojo de volta. O mojo seria o poder dela. Ela vai comer. É isso, é isso. Era o que eu precisava. Esse sabor me volta à memória, né? Obrigado. Agora eu posso ter de volta toda a minha força. Hora de remover esse muro. Nossa, eu achei que ia sair bem mais, só uma passagemzinha. Tá bom. Um buraco abriu no muro. Agora a gente pode sair da vila. Agora a gente pode sair da vila. Mas... Ter essa... Preparar essa... Essa sopa de... De nabo... Meio que foi cansativo. Vamos descansar e... E prosseguir amanhã. Que tal? Beleza. Eu pedi... Pro... Pro... Pessoal, né? Os espíritos das colheitas, né? Pra ajudar você na sua jornada. Essa coisinha aqui... É um... Como que é a tradução de Wisp? Eu sei o que é um Wisp, mas não sei a tradução. Olha que loucura. Ah, ele traduz como Mecha, mas... É outra coisa. Não tem uma tradução, acho que exata. Um punhado, um tufo, Mecha... Enfim. Ele é um dos... Um dos pequenos fragmentos da deusa do... Da colheita. De onde essa coisa veio? Eles sempre estiveram aqui. O... O... A deusa, né? Do... Do... Da colheita. Sempre escondeu ele dos humanos. Eu pedi pra ele te ajudar. Bá, 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 bá. Ele pode... Você vai encontrá-los no mundo. Tente conversar com eles. Você vai ver uma coisa legal. Tá, então os... Eu vou chamar de fadinha, né? A fada da colheita. Tem um espírito, tem a deusa e essa é a fadinha, vai. Você pode conseguir sementes se aproximando deles. Olha. Dependendo da temporada, mais sementes podem ser dadas. As fadas da colheita vão desaparecer no momento que eles derem a semente pra você. E vão reaparecer se você esperar depois de alguns dias. Alguns apenas aparecem em certos horários do dia. E outros até mesmo se escondem em árvores, pedras ou grama. Olha só. E tem as fadinhas raras. Te dão mais sementes do que as fadas comuns. Elas vão começar a correr de você se você se aproximar deles enquanto estiver correndo ou... Ou estiver em um cavalo. Você tem que enxergar neles bem devagarzinho. Liberamos um mapa agora. Peguei duas sementes de nabo. Alguns deles são tímidos e são difíceis de encontrar. Mas fique atentos pra encontrá-los. Sumiu. Ah, a mulher fez uma cozinha pra mim. Será que tá fazendo a gente fazer um pãozinho? O cara me deu trigo. Ah, tem alguma coisa que eu esqueci de te contar. Eu terminei de instalar uma cozinha na sua casa. Eu tava trabalhando em segredo enquanto você tava conseguindo os ingredientes. Então, de agora em diante, você consegue cozinhar a sua própria comida ao invés de comprar na loja. Beleza. Na sua cozinha, você pode cozinhar, criar pratos. Você precisa de receita e ingredientes. Selecione o prato e os ingredientes pra começar a cozinhar. O tempo de cozimento varia dependendo do prato. Esse ícone vai ser demonstrado quando você estiver cozinhando. Ou se tiver terminado um prato na cozinha. Bons ingredientes podem produzir comida de alta qualidade. Melhorando a sua cozinha, aumenta o número de pratos que você pode cozinhar ao mesmo tempo. A variedade de pratos que você pode fazer é pequena no começo. Mas, conforme você vai conseguindo receitas, o seu repertório vai crescer. Receitas podem ser compradas ou obtidas, completando missões. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa aqui. Posso fazer dois pratos. Baguete, ensopado, uma salada verde e minestrone. Tá, eu posso fazer... Pãozinho. Leva 30 segundos. Só reposto. A colher ali tá mexendo sozinha. A colher ali tá mexendo sozinha. Eu deveria ir pra cama. Calma. Será que é 30 segundos no jogo mesmo? Porque aqui o reloginho não tá mudando. Acho que é no jogo mesmo. Então vamos dormir. Amanhã fica pronto. Amanhã fica pronto. Bom dia. Que bom que você tá acordado. E aí, tá pronto pra deixar a vila? É hora de aventura? Eu tenho algo especial pra você. Eu tenho algo especial pra você. É um dockpad. Ei, Pokémon. É tudo que você vai precisar na sua aventura. Desde um mapa até uma enciclopédia. Ele regista todas as missões que você aceitar, né? Um companheiro perfeito pra alguém que tem a memória ruim como você. Nossa, ele me conhece muito bem essa mulher. Apenas um arranhão na superfície do que ele pode fazer. Eu vou te dizer mais pra frente. Às vezes é uma surpresa pra mim mesmo que eu sou um gênio. O dockpad, ele também tem a função de comunicação. Então, senta-se livre pra você usar quando você quiser pra me contar alguma coisa. A propósito, você já pensou aonde você vai dormir na sua viagem? É o que eu imaginava. Não se preocupe. Eu tenho um plano do seu problema pra dormir. Mas pode demorar um tempo antes que eu possa terminar tudo. Você provavelmente não vai... Como que é? Tá, você provavelmente não deveria ir muito longe da vila até eu terminar. Beleza. Então, quando você estiver pronto, eu vou te... Eu te encontro na entrada da vila. Quero ver meu ensopado. Minha baguete. O dockpad. Aperta o botão pra abrir o dockpad. Você pode mudar as abas com LBRB. Mapa do mundo. Vê o mapa do mundo. Pedidos. Você vê os pedidos que foram feitos. E o calendário. Os eventos que estão pra vir. Amigos. Mostra informações sobre as pessoas que você conheceu. Enciclopédia. Ela dá informações sobre os itens que você obteve. O álbum. Ele vê as fotos que você tirou. Registros. Checa suas habilidades. E... Resultados de competições. Dicas. Verifique as dicas que você recebeu até agora. O LB. Ele ativa uma câmera. O A. Ele tira a foto. No caso, o X. Você pode mover a câmera com o LS. Mudar a direção da câmera com o RS. Dar zoom. O RT. Ele muda pro modo de selfie. O LB. Ele coloca filtro. As fotos que você tira são salvadas no álbum. Você também pode ver o seu álbum. Tem alguns lugares como as partes de dentro dos lugares. Onde a câmera não pode ser usada. Filha minha baguete. Beleza. Cuidado a nossa fazendinha. Sine, espere. Você tá indo pra fora da vida, não é? Nesse caso, você pode verificar a deusa da colheita. A área ali que a deusa da colheita ficava, né? Se você seguir reto pela estrada de Lactenbury, tem um lugar chamado... Springs é tipo... Não é nascente. É nascente? Não é. É, na verdade, é primavera. Mas é um local, né? Que ela quer dizer. A fonte. Tipo, a fonte da deusa da colheita. É um lugar muito importante pra gente. Eu não posso deixar a vila. Então, eu pensei que talvez você pudesse ir no lugar. Por favor. Obrigado. Beleza. Então, agora tenha cuidado lá fora. Então, a gente concordou em dar uma olhada nesse local aí. Que é onde há... Olha, já fizemos aqui uma colheita. Tá, esse aqui ainda precisa regar. O repolho também. Beleza. Vamos fazer o terreno. Opa. Eu lembro, num dos primeiros Harvest Moon, se você usasse a... Se você usasse o rastelo aqui, ó... O arado aqui, numa plantação, você perdia a plantação. Eu não vou plantar agora. Esperando juntar mais... Coisinhas, mais sementes. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar... Olha, tem um negócio brilhando aqui, ó. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Esse é o Harvest Moon, The Wines of Anthos. Vídeo número 2. E a gente vai dar sequência. Talvez eu vou fazer uma sériezinha. Junto com o Project Zomboid. Certo? Então é isso. Obviamente. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like pra dar aquela ajuda. A gente vai continuando aqui o game. Fazer uma minissérie. Vamos ver no que que ela... No que que ela vai dar aqui, certo? Então um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.